As coisas deveriam sempre começar pelo óbvio. Você vai vender curso de inglês, tem gente que precisa do inglês pra trabalhar, pra subir na carreira, parece meio óbvio. Os pais estão cada vez mais preocupados em ensinar pros seus filhos inglês, parece óbvio. Então, existe uma regra meio de ouro que o CAC tende a ser menor naquilo que é mais óbvio, naquilo que é mais acessível, naquilo que é mais próximo. E o terceiro ponto que a gente tem falado muito aqui foi sobre tática, estratégia, que são duas coisas diferentes, mas a gente tem repetido ambas. A fase de crescimento, ela geralmente dura pouco. Naquele primeiro teste que você fez e deu certo. Logo mais, você vai ter que achar uma outra. Logo mais, você vai ter que achar uma outra. Logo mais, você vai ter que achar uma outra. Então, é muito importante que a audiência entenda que quando a gente fala de estratégia, você falou bastante disso, nós não estamos falando de um negócio que vai durar 20, 30 anos. Na lógica do marketing digital, a sua estratégia vai tender a durar pouco. Por quê? Porque você vai achar um caminho que é bom, vai acelerar e ele vai esgotar. Porque ele vai deixar de ser óbvio que você usou boa parte daquela clientela. Usou no sentido de gerar o lead, de converter. Você vai ter que ir pra uma segunda, ir pra uma terceira, ir pra uma quarta, volta tudo pra discussão de comportamento. Ou seja... É uma criação constante. O tempo todo. Exatamente. E é a busca pelo óbvio. Exato. Sempre, o tempo inteiro. Exato. E esse ponto que eu adicionar, que assim, por mais que quando o Érico fala que eu uso um método, as ferramentas e a maneira como ele usa mudam ao longo do tempo, que é um pouco desse esgotamento. Isso tem algo que eu acho que é uma boa dica pra quem tá, de alguma maneira, nos assistindo, nos ouvindo aqui, é realmente procurar, nesses testes e experimentações, caminhos que ainda não estão saturados ou que não foram muito explorados. Então, algum exemplo nesse sentido, quando a compra coletiva explodiu no Brasil em 2010, tava muito associada a um canal novo ali de mídia pra aquisição pra lead, que era o Facebook.